Fala galera, Slack Jeff, sejam muito bem-vindos a esse canal. Agora me pergunta como eu tiro o print screen aqui da minha tela via terminal. Bom, tem alguns programas aqui no Linux que fazem isso, como Scroach, por exemplo. Mas o que eu uso é um programinha do ImageMagic, esse cara aqui, esse pacote. Nesse pacote ele tem o comando import. Então se você não tiver aí na sua distribuição aqui no Slack, por exemplo, você pode baixar lá no Slack Builds. Ou aí pode dar uma, se tiver no Debian, derivados, apt, install, ImageMagic. Esse é o pacote aqui. E aí eu uso o comando import. Então import e o nome da imagem, que ele vai importar, ele vai tirar uma foto e vai importar para um arquivo de imagem. Então por exemplo, import e o nome da imagem. Vou botar aqui jeff.jpg, tá? JPG, JPG aqui. E ele vai simplesmente vir com essa flechinha e eu posso selecionar o que eu quero tirar foto. Vou tirar até aqui na meio da cara, fazer assim. Aê, pronto. Ele vai importar para a imagem, tá? Então cadê o jeff? Jeff.jpg. Deixa eu botar aqui jeff.jpg. E ele vai abrir aqui, tá vendo? Tá aqui, ó. Tá a minha imagem aqui cortada, tá? Então ele vai fazer esse corte. Bom, Jeff, eu quero botar a imagem .png Pode? Pode, Jeff.png Ele vai importar Vou importar somente a minha cara aqui Esse rosto lindo E vamos dar uma olhada aqui Jeff.png Ele vai bater a fotinha ali Olha só que legal, que legal E ele funciona tranquilo, tá? É assim que eu bato foto Bom, Jeff, mas eu não quero que selecione essa flecha ali Essa flechinha ali Cadê? Aqui Essa flechinha enjoada aqui que eu seleciono Eu não quero, eu quero simplesmente que bata a foto Como no Xfce, por exemplo Como que eu faço? Posso dar o comando import Traço o window, tá? Root E o nome da imagem Então, Jeff.png Que eu vou sobrescrever, tá? E ele vai bater a foto total Viu? Não venha agora com a flechinha Se eu botar a guardia o feio pra visualizar a imagem Ele vai mostrar a tela completa Tá vendo, ó? Tá parado aqui, né? Tá pausado o negócio Deixa eu botar até pra outra imagem Tá aqui, ó Tá pausado, tá? Então ele vai bater tranquilamente Legal? Deixa eu fechar aqui e voltar Entenderam? Jeff, mas, pô Eu quero fazer uma foto aqui Vou dar um resize nesse negócio aqui Eu quero bater uma foto Que pegue, por exemplo Ah, fazer uma imagem de capa Como que eu faço? Deixa eu botar pra cá Deixa eu empurrar eu pra cá E eu quero pegar e bater total, né? Eu quero um tempo ali Pra ele bater a foto Como que eu faço? Eu vou usar o mouse, mas não vou Eu posso usar simplesmente O comando sleep, tá? Sleep, que é pra adormecer Sleep, o tempo Vou botar aqui Quatro... Não, cinco segundos Ponto vírgula Que é um comando sequência Tem no canal já explicando E a gente usa o import Traço window Root E o nome da imagem Jeff.png, tá? Ó, ele vai dar cinco segundos Do comando sleep aqui E aí ele vai executar O comando import Ó lá Vamos ver Vamos testar Daqui a pouco vai Ah, foi Tá? Então basicamente é isso Deixa eu abrir o terminal aqui Pra gente Visualizar a imagem, tá? Jeff.png E tá aí a imagem Ok? Então com o comando sleep Comando sleep aqui Ele vai adormecer Depois vai executar O comando sequência Aqui o import Então eu uso Esse comando aqui Pra tirar fotos Print screens Da minha tela Diretamente do terminal Então lembre-se Que precisa do pacote Image, magic Image, magic Esse pacote aqui Ele tem vários O import Ele tem Várias outras Opções Que você pode Vim utilizar Aqui, tá? Só dá um menu Import Você pode Usar várias opções Muitas opções Aqui eu não Nem usei Tá? O Mas que eu usei Ali foi do Window root Ou Simplesmente Com a flechinha Pra me selecionar Mas tem muita coisa Aqui, tá? Muita coisa Que você pode Utilizar Ok? O monochrome Tem o negativo Tem muita coisa Ok? Eu vou Mais pra frente Talvez Fazer um vídeo Explicando melhor Sobre o comando Import E talvez Até do Image, magic Ok? Esse é o vídeo de hoje Cursosleckjave.com.br Não esqueça de dar uma olhada Lá no meu site E até o próximo vídeo Fui! Fui!